O rapaz falou que era bom colocar uma, depois pôr a outra, tipo, põe uma, liga, depois liga, põe a outra Só que aí, vamos ver, né? Às vezes a gente... É... Ele fala isso, mas vamos ver, né? Ó, eu já coloquei as duas já E aí? Paz e ela tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje um vídeo meio diferente, gente, vai lá na cidade de Cascavel buscar a memória RAM É... Meio que um vlogzinho aí, vamos ver se dá certo esse novo... É... Esse novo modo de vídeo aí Beleza? É... Tô tentando montar meu PC, vou mostrar um pouco do meu PC pra vocês aqui, ó É esse computadorzinho aqui, fuleirinha por enquanto, ó Todo sujo ele tá... Eu já comprei essa fonte e eu montei ela, não fiz o vídeo ainda Porque eu não sabia montar, então tive que fazer um vídeo no YouTube Ele tem quatro de vídeo de rally só, ou seja, dois pintos de quatro ali pra quem conhece sabe Pra quem não conhece, a gente vai aprender juntos aí, porque eu também não sabia de nada e tô aprendendo Vira o net, vamos lá buscar? Vamos morar ou não? Então é isso, Paz e ela já chamei o Uberzera, tá chegando aí, dois minutos pra chegar E aqui na cidade de Toledo eles demoram um pouco, né? Tô esperando aqui faz uns oito minutos já o Uber É... Mas é isso, aí eu vou pegar um busão lá pra ir pra Cascavel E de Cascavel eu consegui o Babalacar pra voltar Então eu não fui de Babalacar porque só tinha Babalacar mais tarde Mas é isso, Paz e ela, até daqui a pouco o Brasil tá chegando E é nóis, acompanha o vídeo aí A gente já chegou aqui na rodoviária de Toledo É uma rodoviária muito grande Já comprei minha passagem ali, deixa eu ver aqui onde tá o comprovante R$20,00 eu paguei na passagem, bem tranquilo Quatro horas, agora são três e meia Vou esperar um pouco aí Enquanto isso eu vou editar o vídeo, vou fazer algumas coisinhas Mas esse aí é rodoviária de Toledo Ali aqui é onde são as passagens Aqui é onde saem os ônibus Deixa eu ver aqui Falou que é pra sair na quatro Aqui, é esse daqui É isso Bora Chegamos aqui na rodoviária de Cascavel Agora, vou esperar um pouco aqui Rapaz, vai atrasar um pouco Vou ver se eu deixo o celular pra carregar Aqui também se vai dar 10% E vamos ver se vai dar certo, hein Ainda tamo assim, né Ainda tamo assim, desconfiando Vamos ver E aí, Paz e ela, então deu tudo certo aqui Vou mostrar pra vocês aqui Falando meio baixo Que tem um único vergonha por enquanto Mas a gente perde a vergonha, né Vou mostrar pra vocês aqui as memórias RAM Ó, as memórias RAM aqui então Duas de 8GB Vamos ver se vai funcionar, hein Vamos ver se vai funcionar Se Deus quiser Agora só em casa pra ver Mas ele me deixou o contato, o endereço Deixou tudo Conversei com ele Foi bem tranquilo Vamos ver Foi assim, agora Tempita meio feinha Mas vou colar ali no shopping ali Pra esperar o BlaBlaCar E vamos ver que Já acho que eu vou tomar um café Dar uma passeadinha no shopping também Vou mostrar pra vocês É isso Tchau 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 E aí, paseada, já estamos em Toledo, chegamos aqui, ó, estamos no Primato, a caminhadinha tem em casa ali, é de mais um quilômetro, mais ou menos, peguei um BlaBlaCar, não gravei lá no BlaBlaCar, porque foi bem rápido, tava no shopping moscando, daqui a pouco tava na hora de sair correndo pra pegar o carro, mas é isso, paseada, daqui a pouco eu mostro pra vocês se funcionou ou não. E aí, paseada, então já estamos em casa, agora eu vou montar aqui o PC, ó, já deixei ele aqui em cima já, já deixei ele aqui em cima, ó, vou tirar essas duas do Moraham e vou colocar as duas que eu trouxe, beleza? Depois eu faço um vídeo pra vocês trocando, mostrando como que funciona, mostrando como ver se foi instalado bem no PC ou tudo mais, mas eu vou trocar aqui e vou mostrar pra vocês se tá rodando, se não tá rodando, se foi golpe, se não foi, então espera um pouquinho aí só pra gente confirmar isso aí, eu vou colocar e eu já mostro pra vocês. Então, galera, as minhas Moraham foram instaladas, agora eu liguei o PC aqui já, vamos agora ver se realmente foi ou não foi, hein? Tô vendo aqui com vocês agora, vamos ver mesmo se o bagulho vai ser louco, hein? Meu Deus, mano, será que foi golpe, será que não foi? O rapaz falou que era bom colocar uma, depois pôr a outra, tipo, põe uma, liga, depois liga, põe a outra, só que aí, vamos ver, né? Às vezes a gente... É... Ele fala isso, mas vamos ver, né? Ó, já coloquei as duas já, vou colocar aqui em sobre. Tá bem lentinho, hein? Com as minhas quatro era melhor. Ó, tá mostrando aqui, instalada, 8GB de RAM. Então, quer dizer que é aquilo que ele falou mesmo, colocar uma, depois pôr a outra. Eu vou fazer esse teste de novo, então eu vou tirar uma, ligar ele com uma, depois eu ponho a outra. Vamos ver se vai dar certo agora, hein? Porque até então só tem 8GB de RAM. Aqui, ó. Certo? Processador, tal, tudo bonitinho. Nem sei se eu posso mostrar esse negócio de dispositivo, mas tá aí, poucas. Então é isso, ó, ligou, tá com 8GB de RAM. Beleza. Aí eu vou desligar e vou testar agora tudo de novo. Vamos ver, vamos ver. Então agora eu tiro a teima, hein? Agora já era, mano. Se não estiver bom agora... Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. 80km por corrido. Pra pegar essa memória RAM aqui. Ai, Senhor. Tô em choque, tô em choque. A gente tem um Skype aqui, meu Deus do céu, sai pra lá. Ó, agora, hein? 3, 2, 1, foi. E eu e tio. Vamos? Minim, mano. Foi. Toma que toma! 16GB de RAM, hein? Agora o pai vai abrir o forte. Não, agora o forte tem que ser aberto, né? Pelo amor de Deus. Forte, forte. Ó. Vamos abrir o fortinho agora, né, meu? Cê é louco. Rapaziada, agora vai ser top. Agora o pai vai virar gamer, strangers. Mas não tem o placar de vídeo, né? Mas tá bom, tá bom. O processadorzinho também é bem fraquinho. Mas só de jogar um forte forte já tá top. Eu vou abrir ele aqui. Demora um pouco pra abrir, mas vamos ver. É, rapaziada. Parece que deu certo, hein? Antes nem chegava nessa parte. Quando pulava, eu já tava lá no final da fase. E vou jogar um pouquinho aqui pra ver. Tô segurando o celular com uma mão, né? Tem que fazer um suportinho aqui. Mas, ó. Só pra você ver, não tá travando muito, ó. Eu acho que até trava um pouco, né? O pessoal fala que no começo trava assim e tal. Eu não sei muito bem. Vou ver aqui certinho. Mas, ó. Tá muito melhor do que antes, né? Eu vou... Agora tem que comprar a placa de vídeo, né? Pra gente jogar direitinho. Eu tenho que aprender a jogar com um teclado e mouse. Porque eu não sei também, ó. Mãozinho. Padrãozinho. E vamos ver, né? Se a gente aprende a jogar aí. Mas é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Vou trazer um pouco aí mais sobre computador e tudo mais. Vou fazer um vídeo com as memória RAM antigas, com a memória RAM nova. Posso fazer com 8GB, 16GB agora. A gente pode mexer bastante aí. E daqui a pouco a gente compra a nossa placa de vídeo e a gente vai seguindo aí. Enquanto isso, eu vou jogar um pouquinho. Daqui a pouco eu edito o vídeo. E é nóis, padrão. E é nóis, padrão.